Nesse vídeo vou te ensinar como colocar legendas nos vídeos do YouTube, em inglês e em português e também colocar o seu título e a sua descrição em inglês. Eu volto logo após a vinheta. E aí pessoal, eu sou Renildo Amaral, sejam bem-vindos ao nosso canal. E agora você vai aprender a colocar legendas aí nos seus vídeos. As legendas ajudam no SEO do YouTube. O algoritmo do YouTube vai levar o seu vídeo para muito mais pessoas se você usar as legendas. É um detalhe a mais que você vai estar colocando nos seus vídeos aí e vai ficar diferente dos seus concorrentes. Com certeza o algoritmo vai gostar disso e vai entregar para muito mais pessoas. Por fim, se esse vídeo te ajudar, deixe um comentário aqui embaixo falando o que você achou do vídeo. Deixe um like e se inscreva no nosso canal. E também ativa o sininho aí para você receber todos os vídeos aqui do canal. Então agora, chega de enrolação e vamos colocar as legendas aí no nosso vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no YouTube Studio. Nessa lateral aqui você vai achar configurações aqui embaixo. Clica nela. Depois disso, você vem aqui em cima, padrões de envio. Clica também em padrões de envio. Depois você vem aqui em configurações avançadas. Clica aqui. Aqui eu deixo bem assim, ó. Permitir capítulos e momentos importantes automáticos. Licença padrão do YouTube, você deixa assim. Educação ou pessoas e blogs, eu deixo em educação. Logo em seguida, certificação de legendas e idiomas, você deixa Português Brasil. Idioma do título e da descrição, você também deixa Português Brasil. Aqui você deixa nenhum. E aqui embaixo, reter comentários possivelmente importantes para análise. Depois é só fechar. Logo em seguida, você vem aqui nessa opção, ó. Legendas. Clica nela. E agora você escolhe um vídeo que você quer legendar. Eu vou clicar nesse primeiro aqui. Se eu quiser adicionar outro idioma, eu posso vir aqui. Vou mostrar para vocês. Eu vou colocar o inglês aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como é que você vai colocar a legenda. Agora aqui em Português Automático, eu venho aqui, ó. Duplicar e editar. Clico aqui. Aqui nessa parte, você viu que ele já colocou a legenda. Está toda aqui. O que eu faço aqui? Coloco aqui em cima, editar marcações. Depois você dá uma olhada, se não tem palavras erradas aqui no seu texto, tá? Aparentemente está tudo certo. Então, o que eu faço? Publico aqui em cima. Nessa parte, publicar. Agora, vamos publicar em inglês. Você vem aqui, adicionar. Clica em adicionar. Aí você coloca traduzir automaticamente. Quando você coloca traduzir automaticamente, já está aqui, ó. Que tal criar um botão de inscreva-se? Deixe o seu like. Percebe? Já está toda a legenda aqui em inglês. E você publica também. E em inglês, o que você pode fazer? Você pode colocar também o título e a descrição. O título e a descrição, eu tenho que pegar isso aqui tudinho. Copiar e vir aqui no tradutor. Colo aqui. Pego aqui. E novamente, coloco aqui. E aí, pego a descrição também. Coloco aqui. Copio. Levo lá no tradutor. Colo. E volto aqui. E colo aqui. Publico novamente. Pronto. Também agora já tem o título em inglês. Português. Agora vamos dar uma olhada no vídeo para ver se deu certo. Você vê que já está legendado. Deu tudo certo. Já está aparecendo a legenda aqui. Eu vou te mostrar como faz a edição desse... Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Curta, comente e compartilhe aí. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.